Bom dia, boa tarde, boa noite, é nóis aqui de novo. Mostrar aqui pra vocês o meu saco de dormir que eu troquei lá com aquele cara do México. É assim ó, ele é um saco bem mais fino, ele é feito com material sintético por dentro e esse tecido é um tecido refletivo, aluminizado assim que faz com que não perca tanto calor. Com isso ajuda um pouco na manutenção do calor. Só que se realmente é bom, eu só vou descobrir quando pegar uma temperatura aí abaixo de zero. Bom, daí eu vou saber se isso aqui é bom. Pelo menos ele reduziu o peso em mais da metade e o volume também ficou pela metade. Assim já sobrou um pouquinho mais de espaço ali dentro do baú. E agora dá pra mostrar o lugar que eu não consegui mostrar ontem à noite ó. Meio da plantação de pinheiro. Barratinho aí, a moto aí. Digamos assim que a chance de um urso aqui, zero praticamente. Então, dá pra ficar tudo aí tranquilo. Agora, desmontar as paradas aí. Vamos lá pro Glacier National Park. O tempo, olha aí ó, sem nuvens. Vai estar fenomenal pra rodar naquela estradinha lá. Que dizem que é uma das mais bonitas dos Estados Unidos aí. Vamos descobrir se é ou se não. Que se vocês lembram aí da outra vez que eu tentei passar lá. Tinha uma avalanche na estrada e eu não pude passar. Agora vai dar certo. Já esmaga o curtir aí. Se não é inscrito, se inscreva. E bora pro vídeo. O motor já esquentou, então agora vamos embora. Esse era um lugar do Ioverlander. Só que... Não. Não me parece um lugar muito certo. Porque tem que entrar pela casa de uma pessoa ali. Não tinha portão, nada. Mas é visto que a rua é particular. O terreno aqui dizem que é do Estado. Mas o acesso não. Mas estava escuro. Entrei. Tem até uns pau ali, ó. Dizendo pra não passar, mas... Vamos passar e vamos embora. Aí como vocês viram. Cheguei ali. Estava já escuro praticamente. Menos escuro que vocês viram no vídeo. Porque a câmera não pega quase nada de claridade. Mas dava pra ver alguma coisa ainda. Só que tinha duas trovoadas. Se aproximando. E aí o próximo camping estava a 30 quilômetros. Era ali ou ali. Porque se eu saísse, capaz que ia acampar na chuva. Ia pegar um chuvão do campo. Então arrisquei. Mas não era, digamos, o melhor lugar pra se acampar aquilo ali. Mas foi tranquilo. Deu tudo certo. Isso que importa. Vamos procurar um óleo agora. Que óleo da moto está baixo. Já quase deu a quilometragem. Vamos trocar. Não vou conseguir outro sintético pra completar. Tinha ido no mercado, mas não tinha óleo. Geralmente os mercados aqui vendem de tudo. Mas esse ali não tinha. E aí parei aqui na alta zona. Esses dois caras aqui. É óleo 100% sintético. 10,40. A moto pede 10,30. Só que não tem 10,30 ali. E aí, por que que eu comprei dois? Porque um é 10, dois por 16. Isso aqui é óleo pra corrente, que é óleo de caixa. E aí... Tenho pra... Acho que até chegar em casa. Porque até aqui eu gastei 600 ml de óleo na corrente. Só que era um óleo melhor. Era um óleo... 140 com graxa de molibdênio. E aí aquilo lá demorava pra sair da corrente. Isso aqui vai sair mais fácil. Só que assim eu tenho pra bastante tempo. E esse óleo 100% sintético... Eu fiz o teste aí comprando. Foi obrigado a pagar 14 dólares num litro lá no Canadá. Porque não tinha outro. E curti. Ele suja bem pouquinho. O óleo sai quase limpo. Então... Acredito eu que ele faz um efeito bem melhor aí. Ajuda bem mais o motor sintético do que o semi sintético. Isso aqui foi a contribuição aí do Dinho Sprangler. Valeu aí, Dinho. Obrigadão. E essa é a cidade de Columbia Hall. E essa é a cidade de Columbia Hall. É uma pelada. Tudo por causa de incêndio florestal. Tem algumas pessoas que ficam me dizendo que não adianta pôr a comida na árvore. Porque o urso sobe na árvore. Olha a recomendação aqui, ó. Tem que estar a 10 pés do chão. Ou 3 metros. E 4 pés do tronco da árvore. O que dá 1,20m. Então... É isso aí. Não tem muito o que fazer. Aí... Porque aqui... O urso não vai subir aqui e ir até ali. E se tá numa árvore... Com a distância, digamos, 1 galho... Tem que estar 4 metros para... 4 pés para baixo do galho. E... 10 pés para cima do solo. Daí o urso também não pega. Aqui atrás de mim está o Lago MacDonald. Foi lá e enche. Água... Água daí é potável. Bom, agora... Vamos lá para... Point to the Sun. Que é o nome dessa estradinha bem famosa aí. Vamos lá ver como é que é. Ó uma cobra ali, ó. Ó. Ela veio nadando do lago. E esses ônibus aí são novos. Algum fabricante deve fazer só para esse parque aqui. Porque eu não vi em lugar nenhum outros. E tem vários. Tchau! 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 Olha só o cenário, isso aqui é incrível, até parar para tirar uma foto. Olha só a cachoeira, neve, da hora. E eram os ônibus assim que precisava ter, lá no Zion Canyon, com o teto aberto igual eles estão ali. Lá era muito bonito, mas não dava para ver muita coisa pelo teto do ônibus, que aquele ali permite. Lá era muito bonito, mas não dava para ver muita coisa. Lá era muito bonito, mas não dava para ver muita coisa. Lá era muito bonito, mas não dava para ver muita coisa. Lá era muito bonito, mas não dava para ver muita coisa. Lá era muito bonito. Lá era muito bonito. Lá era muito bonito. Lá era muito bonito, mas não dava para ver muita coisa. Lá era muito bonito, mas não dava para ver muita coisa. Lá era muito bonito, mas não dava para ver muita coisa. Lá era muito bonito, mas não dava para ver muita coisa. Lá era muito bonito, mas não dava para ver muita coisa. E aí Lá era muito bonito, mas não dava para ver muita coisa. Olha só que interessante. Essa estrada foi construída ou projetada em 1921 e essas pontes são da época ainda. Com certeza valeu a pena voltar aqui. Se eu tivesse desistido, não ia ter visto isso aí, que é uma das, digamos até hoje, uma das estradas asfaltadas mais bonitas que eu já vi. Mas eu sei que na Europa, nas Alpes, tem umas que são igual ou mais belas que essa. E é por isso que eu estou na estrada para conhecer essas coisas. E aí 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 E aí